Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift Cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na AtoGames. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje, meus amigos, temos aí coisa boa, sim senhor. Jogo bônus da PS Plus liberado agora para vocês baixarem e poder jogar muito em breve. Então se você é assinante da PS Plus, fica de olho porque a gente tem informação, ó. Cavala moleque, sim senhor. Além disso tudo, vamos trazer outra coisa muito boa, que é o que? Cartão código de 250 reais, ou 50 euros no caso, grátis na faixa para vocês. A gente vai lançar a brava aqui porque foi uma dica de inscrito do canal que eu acho muito interessante de falar aqui porque muita gente pode querer participar e claro, ganhar esses códigos cavalo moleque. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posse pelo like, se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, bora lá! Então, meus amigos, exatamente. Para quem não sabe, a gente tem jogo bônus para todos na Plus desse mês. A realidade é essa. Muitas vezes a gente sabe que vinha um jogo bônus ou aqui a colar, mas o Brasil vão sempre, ó, pembara a gente. Só que dessa vez, infelizmente, né, felizmente, não foi infelizmente, felizmente a gente está dentro desse jogo bônus, só que infelizmente ele é só para donos do PS5. E se trata do quê? Se trata de GTA Online. GTA Online, o online do GTA V está liberado para todos da PS Plus. Sim, senhor. Basta que você tenha um PS5 e você pegue o GTA Online. A card, beleza, mas não é só no dia 15? Sim, mas você já pode baixar nesse momento. Exatamente agora já está liberado para você baixar o GTA V Online. Basta que vocês entrem aí, digite GTA Online lá na sua PSN Store e pronto, meu irmão. Acabou, não tem mais conversa. Se tu tiver PS Plus, vai estar ali liberado para vocês. Vocês adicionam e baixam, tá ok? Já está para baixar. Quando virar, ó, La Media Noche, você já vai poder pegar e jogar de forma totalmente free to play para quem é assinante da PS Plus. Bem, umas coisas que eu quero trazer aqui para vocês, meus manos, ó. A Sony está dando alguns presentes monstruosos, a Sony Rockstar, para quem pegar e jogar o GTA V no PS5. E do que se trata? Vamos lá, ó. Se trata de um carro-cavalo-muleque para quem transferir o save do PS4 para o PS5. E além desse carro-cavalo-muleque, você pode ganhar também 4 milhões de dólares caso você escolha a carreira criminal do GTA Online. Então, ó, estão te dando o game, dando, né? Porque você precisa estar assinando a PS Plus. Porém, se você transfere seu save lá do PS4 para o PS5, automaticamente você vai receber um carro com um conjunto, um pacote de pinturas, com um pacote de tuning, papapai, pupupu, é esse carro aí que estou colocando na tela. E além desse o todo, desse o todo, vão te dar aí 4 milhões na carreira criminal do GTA Online. Dessa forma, você já pode chegar aí e comprar um outfit, né? Uma camiseta, um boné e um chinelo para você utilizar no GTA Online, porque 4 milhões não dá muito dinheiro. Sinto muito vocês saberem disso agora. Mas agora, vamos trazer informação cabulosa, cavala-muleque, monstruosa e bonita para vocês. Olha aí, meus amigos, a Eurogamer, Eurogamer, está trazendo uma promoção de Dia dos Pais. Fala, WTF, Cárdia? Dia dos Pais? Bem, Dia dos Pais, para quem não sabe, no Brasil é dia 14 de agosto. Porém, lá em Portugal, isso acontece antes, isso não é, isso acontece em março, não acontece em agosto. E eles estão fazendo aí uma promoção que é assim, ó. Embora seja maravilhoso ser pai, a gente sabe muito bem que é um dos trabalhos mais difíceis do mundo. Então, estamos dando aí de presente em conjunto à Playstation, créditos de 50 euros na Playstation Store. Sim, senhor. E por que eu achei bom o inscrito do Vitor Hugo aqui, que é português, eu não sei se ele é português ou se ele é brasileiro que mora em Portugal, me falou, Cárdia, olha, acho bastante legal a gente informar isso para a galera, porque é um concurso que vai ser preenchido todo em português, pode ser português do Brasil, tanto português do Portugal, e a pessoa, ela pode escolher criar uma conta portuguesa, uma conta europeia, para ela utilizar esse cartão e comprar um jogo ali, e esse jogo ficar ali guardado na conta. Porque, basicamente, a conta portuguesa vai ter ali legenda PTBR, vai ter ali dublagem, tudo tranquilão, você escolhe do jeito que você faz. Falei, pô, e é verdade. Então, meus amigos, está rolando essa promo aí, em parceria da Eurogamer com a Playstation, onde vocês têm que escrever um texto de até 10 linhas, não é necessário que tenha 10 linhas, mas pode ser menor, você vai escolher do jeito que você vai fazer, não pode ter mais de 10 linhas, tá ok? E esse texto, você vai ter que falar sobre um jogo que você gosta de jogar com o seu filho, sim, senhor. Então, vocês vão ter que, de certa forma, falar sobre um passatempo criativo da sua vida, com o seu filho, como é isso daí. Além do mais, você também pode descrever um acontecimento, que aconteceu quando você estava lá jogando com o seu filhão. Ah, eu estava lá jogando com o meu filhão, Gran Turismo 7, eu estava lá jogando com o meu filhão, um God of War, e foi muito divertido, foi muito legal, meu filho chorou no momento em que o Atreus descobriu, pá, 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 esse tipo de coisa. Você vai descrever e vai mandar esse texto no e-mail jorge.loureiro.eurogamer.com E o título tem que estar ali na descrição, né? Passatempo, dia do pai. O prêmio vão ser 50 euros em crédito na Playstation Store, que você vai poder gastar em jogos, subscrições, qualquer tipo de conteúdo. Esse cartão de 50 euros é o equivalente ao que a gente tem aqui no Brasil de 250 reais. Então, vocês vão conseguir comprar bastante coisa com isso daí. Vão ser muitos vencedores, não será somente um vencedor. Você pode participar somente uma vez. Então, se o seu e-mail está lá, você vai poder participar somente uma vez por aquele e-mail. Você tem que ter uma conta portuguesa, ou então europeia, no caso, para utilizar esse código. Não dará para utilizar na sua conta BR. E, além do mais, ele tem data limite até o dia 19 de março. Tá ok? Então, ó, fica aí a dica. Eu vou deixar o e-mail também aí no primeiro comentário fixado, para que vocês não errem, vocês não tenham dificuldade de escrever o e-mail. E eu acho que todo mundo deveria participar. Claro, se você é pai, vai ser mais fácil, porque você já vai ter uma história aí na sua cabeça para contar. Porém, se você não é, sei lá, inventa, fala, do dia que eu joguei com o meu filho, que nem existe, tu tem, tipo, 15 anos, tá lá, meu filho, entendeu? Pode ser que tu fale do seu cachorro, você decide aí conforme você queira. Essa é a promoção Dia dos Pais, lá de Portugal, em parceria da Eurogamer com a Playstation. Bem, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito de GTA V Online, liberado agora já para baixar, e daqui umas 4 horinhas, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, se você está assistindo o lançamento, já disponível para jogar. E, claro, também o que vocês acharam a respeito da promoção da Eurogamer, Dia dos Pais, em parceria com a Playstation. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, pôs pelo no que se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, falam, doa ganga, aquele abraço, e fui!